É isso aí, é tudo hack. Ixi, mano, esse aqui. Ó, FFA, que tu voltou, é de time, tu viu, né? É de time? Não, é de que vem. Ah, times. Ó lá, o FFA, o FFA, o time, tá? Poxa, vai de bike. Bora de bike. Ah, os caras já botaram tudo lá no outro, mano, que merda. Cara, tá com medo de começar de bike. Ó lá. Sou time vermelho, mano. Sou time amarelo. Eu não tenho como trocar, calma aí. Ah, não tem. É porque já tem dois players, eu acho. Tá certinho. Pelo menos o cara do meu time, ele é level que level, deixa eu ver. Tem três caras no meu time, mano. Três? Ah, não, mano, aí já tá pela ação. O que é isso aí? Três contra dois? Daí nem justo. E eu vi que tem três? Único time. Pelo menos o cara do meu time é level 594, tá? Pra você ficar sabendo. Pra deixar qualquer coisa, eu mato o cara do meu time aqui já. Pronto. Duvido. Eu duvido. Você vai dar uma dessa. Matamos um aqui já. Ixi, olha os caras tretando aí, rapaz. Corri. Eu vi. É o cara do meu time me matou, velho. Eu vi. Pode deixar que eu vou te vingar. Mesmo eu não sendo o seu time. Fica tranquilo que eu vou resolver tudo aqui, tá? Vou ficar tudo só no controle. Eu vi. O que é que eu tô? É o cara que eu penso. É o cara que eu vou fazer um improviso. É o que é que eu tô falando. Eu vi plutôt tendo. Deixa o cara correndo, meu irmão. Só tem ele? Ah! No! Eu vi, hein, periqueta. Cara, que vacilo. Quase que eu mato meu parceiro. Além de eu me matar, eu ia matar meu parceiro. Agora eu tô entendendo porque os caras levam 500 e eu não. Pegou a moto. Será? Não, não foi moto. Não, eu tô pressentindo que essa é nossa, hein. Ai! 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 Ah, os dois levam 500, mano. Então, briga de gente grande aí, hein. Ah, já era. Vou falar uma coisa pra tu, periqueto. Ah. O cara, ser nível 500 em si, ele tem que ter muito tempo na vidinha dele, viu? Ah! O cara não deve ter nada pra fazer. Ou deve ter algum minigame, mano, que dá muito ponto também, tá ligado? Ai, morreu. Deve ter algum minigame que deve dar muito ponto. Tipo, sei lá, mata-mata, não sei. Ah, os caras devem ficar farmando, tá ligado? Pô, eu ganhei, cara. Foi carregado. Não, eu ganhei. Tô na equipe, eu ganhei. Tô sozinho, né? É. Uma equipe que tem três pessoas ainda. Calma aí que eu vou ajeitar isso aí agorinha, tá? Fica tranquilo que eu vou finalizar esses parceiros seus aí. Agora, eu peguei um carro bom, viu, Perketa? Qual? Carro turbo. Não, cara. Tanto carro pro cara bater, vai bater no meu chevetinho. Cadê tu? Ah, e ele? Eu acho que os melhores é o... Eu acho que esse é pesadinho também, hein? Caralho, seu time é o único que tem três pessoas vivas. Complicou. Acho que vai dar ruim pra nós nessa vez, hein? Deixe meu parceiro quieto, rapaz. Deixe meu parceiro quieto aí. Tem que ver se você tem o que fazer, não? Toma. Nossa, o bicho virou um caminhão, velho. Caraca, achei que você ia morrer agora. Caminhão de sorvete aí. Vai lá, peita meu parceiro Pra você ver se é for homem O problema é que ele tá sozinho Contra vocês três Hum, agora lascou Duvido se matar os caras do seu time Mentira, sério Ai cara, mentira Ai cara Foi esse cara que te matou naquela hora? Ai cara Ai ai, pegou Só uma nele que você mata Morre não otário, eu sou muito profissa Não morreu? Não morreu né? Não Mas eu tô aí primeiro Que que é de não ter ganhado? Mas eu ganhei carai Nessa aqui eu joguei pra carai Eu matei tu e teu parceiro Que é isso cara, é isso Tá humilhando, não pode não O pior que foi mesmo Tu só morreu porque eu atrapalhei ali Tu não tinha morrido não Ah não mano, moto não É, toca a minha hein É tu ali atrás É tu ali atrás? É isso ai Virei moto velho Virei Esse cara tem o que fazer velho Eu nem fui na maldade em tu velho Vem cá, parece que não é frente que tu vem agora Eu tô de caminhão Sério? Quer que eu vou aí? Não não, pode ficar tranquilo, eu não tô nem com pressa Tô de boa Tô de boa Morri Virei errado Não, morri é ruim mas Morri... Olha o que que tem atrás de mim Isso que não pode Tomei que Rapaz tá de caminhão mesmo é Não, agora eu tô mais Deixa eu ver Ah não, agora não tá mais Ah, ainda tem 3 vivos do seu time mano Ah não Cara, é bom demais pra ser verdade Esse daí é bonzinho Mas parece levinho Olaven Tomei ga Tomei que praOR Horro a engenharia A se acima despedida Achei, o cara pegou o bocate. Fui enganchado. É, fica aí que você ganha. O negócio tem que ficar lá no meio, tem que ficar no meio, tem que ficar no meio primeiro ganha. Vai acabar o tempo, quem sair para a bordinha perde. Tchau. Quase. Mano, na moral, o carro do cara responde muito. Eu acho que quando você bate de ré, você bate com mais força, tá ligado? É não, é porque é lagado, não tem como. Não, acho que é sim, pô. É lag, mano. O que mais tempo ele só bate. Você é lag, mano. Você é lag. Que lag, cara. Tu perdeu. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri